Música Fala pessoal, aqui quem fala é o V E bem vindos a mais um vídeo de Far Cry Prime Aqui do canal do VS Vou pedir aí desculpa pra vocês Aí ficamos uns dias sem os vídeos Eu tava conseguindo postar um vídeo por dia E aí eu tive um probleminha E acabei não postando alguns dias Então vamos retomar aqui Rapidinho aqui a nossa Jogatina aqui Então pra quem aí tá acompanhando a série A gente parou Na última vez eu nem lembro mais Mas hoje o que a gente vai fazer A gente tá indo pra Pra vila lá Que a gente tem que tomar Do... é o Will né U Eu acho que é U Aquele cara gigante lá com a cicatriz no rosto Que a gente teve que pegar E depois a gente tem mais esse daqui também Do Zizila Pra fazer Mas a gente vai tomar hoje Esse ponto aqui A gente conseguiu fazer Deixa eu ver o que eu tenho de habilidade aqui Pra comprar Tenho cinco pontos Queria comprar algum mais aqui Esse aqui é interessante O negócio é o seguinte Eu vou deixar isso aí Eu não vou fazer nada agora Vamos lá Então A gente já pegou Fez uma viagem rápida aqui E vamos chamar aqui o nosso Vamos ver se eu vou lembrar né Tô jogando tanto Street Fighter Que Olha aqui Ele tá morto Que isso gente Cadê o nosso amigo aqui Deixa eu trocar né E vamos partir agora Ele tá me batendo aqui Eu vou ignorar Correndo Caramba Até que não tá tão longe Beleza Aqui a gente vai ter que Desmontar E a princípio Eu vou pegar aqui Dispensar o nosso pet Aqui né O gatinho guerreiro Primeiro porque Se ele encontrar alguém Ele vai atacar E eu queria tentar aqui Alguma coisa surpresa Aqui Opa Opa Ali ele já viu alguém já Tentar ver se a gente consegue Pegar alguém de surpresa Aqui ó Ali Pouca gente ainda ó Tem que ver mais gente aqui Vamos ver se a gente consegue Achar Algum cara aqui Bem forte Pra deixar ele Ensandecido Aqui E aí Eles se matam Aí sozinhos Ó Esse cara aqui ó Esse cara aqui Já é o Opa Neve Ó Os dois aqui De defesa Aquele cara ali Eu não tinha marcado Ele ali já tinha marcado Bem Tenho ali As bombas descedoras Ali Então a gente vai fazer Aqui um bem bolado Vamos mirar aqui Com R2 Com L2 Vamos ver se ele vai enlouquecer Do jeito que a gente precisa Do jeito que a gente vai enlouquecer Do jeito que a gente vai enlouquecer Do jeito que a gente vai enlouquecer develop Da Ao Do jeito que pra gente vai enlouquecer Tem Agora eles estão procurando aqui o que está acontecendo, estou andando em grupo aqui. Não sei o que está acontecendo aqui, others. Chay there! Ia ser bom ao��자 se eu conseguir colocar mais uns bons e curtir! Ai que droga acho que eu sou Spring Filiado muito errado, de que tem um lado errado. o negócio aqui tá feio para o meu lado então transformar o ted aqui e vamos fazer aqui a limpa né surpresa aqui já era já um a legume da meta ser mostrado muito brilho pelo tanto de coisa que ele aguenta e Não é por nada não, mas deu ruim pra vocês, hein. Não, 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 não. Não, não, não! Ahi! Ahi! E ae cara, morre Não vou nem fazer a limpa aqui, vamos embora já Só alimentar aqui o Ted O Ted não pode ficar desalimentado A vantagem do Ted é que ele pode nadar Então se eu chegar em uma fase que tiver água E ele puder entrar, por exemplo, nessa caverna Ele vai Ele vai poder entrar comigo Vamos procurar o U na caverna Ok Não sei até que ponto aqui é bom andar com o Ted aqui Mas vou ter que andar Tipo, só tem um urso atrás de você, cara E você não viu Só isso Só um urso com uma baita cicatriz E você não tá vendo Simples assim Beleza Na verdade eu tô indo num cuidado Que eu nem sei se era necessário Opa Procurar É bolso Meu irmão Vamos embora Vai Depois que eu comprei aquele perk do A habilidade de poder andar em silêncio Pô, melhorou bastante, cara Pra mim Porque Eu ando assim agachado Mas eu nem preciso Na verdade Eu faço tanto barulho em pé Quanto agachado Então Consigo sair correndo E ainda Manter a surprise Pro cara Opa Opa 3, 3, 3 Não quero que eles chamem a atenção Todo mundo Aí se você acha que é Crueldade Matar os caras Olha aí Esse aí é a tribo dos Dos Udã É isso que eles fazem São canibais Pegar osso aqui Vamos lá Vamos lá Tá bem Interessante Aqui Opa Beleza Amigo Como vai Opa Tchau Opa Epa Vamos ver Vamos ver aqui Eu quero Usa nesse Diz Já era pra você E o Ted Vai embrasado Não existe Amanhã Pro Ted Ai caramba O Ted Vai morrer O carambola Era o Ted Vivo Vocês viram aquilo? Vamos lá Vamos lá Ted Vamos lá Vamos nós dois Aqui O X1 Ele não tem chance Não É Cara Quem que tá me batendo Aqui Vamos lá A gente tem que tirar Essa história Tá limpo Rapaz Na cabeça Caramba Tá bem Confuso Aqui Não vou nem fazer nada de Pegar itens Direto aí Agora vai ser casca grossa Ali, ó Ali vai ser casca grossa Tenho certeza Cadê Ted? Ted vem cá Ted, toma um pouco de carne E aí Deixa Ted recuperar pronto Bora agora Ok, entendeu Ó, parecia que aquele era o Mas não é não Vamos nem explorar a caverna, hein A gente só quer Acabar com esse chefe deles aqui Esse canibal Louco Bem, já sabemos ali Da Da predisposição de derrubar Derrubar o gelo na cabeça dos caras aqui Vamos ver se a gente vê alguma coisa Não, Ted, vem cá Deixar ele se bater lá primeiro Nada é muito simples, né Vocês viram que Tinha um monte de cara ali Que eu não tinha visto De repente Já me apareceu Tudo aquilo de gente Tá Tá Tinha um pouco de cara ali 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 Opa 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 . . . . . . . . . Sim. Vamos a correr, irmão. A ideia é limpar aqui ao redor. Ao redor. Sai fora. Vamos lá, Ted. Vamos lá. Sai, irmão. Ei! Não! 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 Opa! Não! 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 Vamos subir aqui. Ganhar um tempo. Opa! 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 K Brasil! Opa! Aaaaaaay! Opa! caramba gente como ta complicado aqui esse negócio uma hora vai acabar e ferrou o cara ta bem sinistro aqui o cara até o botão aqui do game ta zoando o cara 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe!